Música Governo se hala reabilitação da infraestrutura Cirnebê, Retanestragos, Rússia e Inundação e Acosta Sul. Ministro de Obras Públicas, Abel Pires da Silva, Teden, Governo se hala reabilitação da infraestrutura Cirnebê, Retanestragos, Rússia e Inundação e Acosta Sul. Governo se hala reabilitação da infraestrutura Cirnebê, Retanestragos, Rússia e Inundação e Acosta Sul. Infraestrutura Cirnebê, Retanestragos, Rússia e Inundação finalizando a infraestrutura Cirnebê, Retanestragos, Rússia e Inundação e Acosta Sul. E a identificação é completa, proposta a OCTEA que se hala reabilitação da infraestrutura Cirnebê, Retanestragos, Rússia e Inundação e Acosta Sul. O orçamento para a reabilitação do Ministério da Obras Públicas não é o Fundo de Contingência, mas o governante lhe explica muito claro que o uso é a reabilitação da infraestrutura sereném. Facilidade de direção é que o estrago é a inundação e a cova lima no Loutem, que é a drenagem, a estrada, a ponte na infraestrutura pública. Adera-te, Ximenes, bem-vindo, Ximenes.